Oi, pessoal, bem-vindos ao Indupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou conversar com a Lara Sousa Marques sobre a questão dos refugiados na crise entre Ucrânia e Rússia. Fica aí para a gente discutir um pouquinho essa questão. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê e as do canal que aparecem para vocês no card final e também embaixo na descrição. Lara, muitíssimo obrigado por ter aceito participar do Indupla com Consulta. É um prazer enorme para a gente tê-la aqui. Adoro acompanhar seu trabalho. Acho que você é uma pesquisadora sensacional, que se engaja em lutas e questões muito importantes. Então, para nós aqui, é um prazer enorme recebê-la. Muito obrigado. Muito obrigada, Lucas. Então, oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou fã do teu trabalho, da Fê e do canal. Então, para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito mesmo o convite e também toda essa tua fala. É muito recíproco todo esse sentimento. Imagina, o prazer é nosso mesmo. Espero vê-la mais vezes aqui. E, bom, o pessoal que ainda não te conhece, por favor, se apresente a eles. Fale um pouquinho de você, o que você faz, o que você estuda. Então, eu sou a Lara. Faço doutorado em Ciências Sociais na PUC-RS, então, em Porto Alegre. Meu tema de pesquisa principal é o de migrações, né? Na minha tese, já há algum tempo eu venho trabalhando a temática nos últimos seis, sete anos. Mas na minha tese, especificamente, eu trabalho sobre a questão da migração e do gênero. E a intersecção sobre essas duas questões com a questão do trabalho. Então, seria uma tese sobre trabalhadoras migrantes. Acho que um pouco da minha relação com o tema, que eu sempre gosto de salientar, é o fato de que eu mesma sou uma migrante, né? Eu sou uruguaia e moro no Brasil há 20 anos. Agora, eu estou aqui fazendo um período do meu doutorado de sanduíche em Frankfurt, na Alemanha. Então, tem ali muitas intersecções de idas e vindas, que acho que me ajudaram bastante a entender o porquê eu quis trabalhar com esse tema, né? Eu decidi fazer a graduação em Relações Internacionais, justamente porque eu queria entender sobre como é que o mundo, ele se movia para ter influenciado os meus pais a terem migrado. Isso também tem impactado a minha vida. Já em Relações Internacionais, eu comecei a me interessar muito pela questão da esfera do indivíduo, né? Então, tentar entender mais as questões de sociedade. E aí, eu escolhi fazer, então, o meu mestrado em Ciências Sociais, que também foi na PUC-RS. E continuei, né? No doutorado. Então, cada vez mais fui me afunilando dentro da área de estudos migratórios. Depois, já no doutorado, pegando mais essas questões do gênero. Mas sempre com esse olhar bem de analisar o micro para o macro. Tá aí, gente. Já fiquem de olho que em breve vai sair mais uma tese, vai sair muito artigo interessante para a gente ler. E a Lara vai voltar aqui para falar com a gente. Mas, enquanto isso, a gente aproveita a presença dela para discutir um pouquinho sobre essa temática que está em voga. Ainda não terminou a guerra, viu, gente? Não é só porque ela necessariamente não está causando o mesmo impacto na mídia ou coisa do tipo que ela não tem a sua importância. E aqui a gente está muito preocupado em justamente trazer vários aspectos desse conflito. E um deles é a questão dos refugiados. Essa guerra já gerou uma série de refugiados ucranianos. Mas também imagino que impacte os demais países da região. Tanto pela recepção, como também de refugiados de outras localidades ali, para países próximos. Então, Lara, eu queria te perguntar em primeiro lugar, especialmente para você que está aí na Alemanha, como está sendo essa questão dos refugiados, no caso da Ucrânia? Qual a quantidade de refugiados? Qual o perfil desse refugiado? Ele é de uma região específica, de outra? Como é feito esse processo? Os corredores humanitários estão funcionando? Explica um pouquinho para a gente como é a questão especificamente desse refugiado ucraniano, ou melhor dizendo, desse refugiado desse conflito. Lucas, acho que é bem importante essa questão que tu traz, o refugiado do conflito. Porque quem está vindo são pessoas que são no trás da Ucrânia, mas também pessoas que estavam refugiadas na Ucrânia, ou que eram imigrantes na Ucrânia, e agora também precisaram migrar. Então, acho que primeiro é esse ponto, o de a gente entender que as pessoas que estão vindo para cá são diferentes, elas não seguem o padrão unicamente ucraniano. E também esse ponto de que a guerra se apagou, a discussão se apagou nos últimos dias. Parece que é como, tomou uma proporção maior dentro da mídia esse conflito, mas agora também segue um pouco dos padrões de outros conflitos que nós acompanhamos durante os anos, e que continuam até hoje, que eles não ocupam mais as manchetes. O que é muito triste, porque parece que depois que se deixa um pouco de lado essa discussão mais emergencial de questões militares e econômicas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as pessoas continuam sofrendo lá, sofrem na saída, e a questão humanitária sempre fica nesse segundo plano. A Europa já recebeu mais de 2 milhões de refugiados desde o início da crise até agora, a União Europeia. E acho curioso até quando a gente comete esse erro de, às vezes, chamar de Europa e não de União Europeia, porque a Ucrânia faz parte da Europa, porque justamente a gente tem uma visão tão solidificada de que a Europa é só União Europeia, que quando a gente vê conflitos como o de agora, é difícil a gente incluir, muitas vezes, a Ucrânia nessa ideia de Europa. Isso me lembra um dos protestos que eu fui aqui em Frankfurt sobre a questão dos ucranianos, que era um protesto pelo fim da guerra, e tinha um casal de ucranianos que tinha um cartaz dizendo a Ucrânia faz parte da Europa, a guerra também é aqui. Então, isso me chamou muito a atenção, porque a gente consegue ver que eles também têm essa retórica, ou seja, eles conseguem perceber isso. O perfil das pessoas que vêm para cá é muito misturado. Então, principalmente, quem está mais recebendo refugiados é a Polônia, um dos principais destinos pela fronteira ser exatamente do lado, dessa fronteira direta com a Ucrânia. Na Alemanha, a gente também está recebendo várias pessoas, mas elas estão bastante espalhadas, no sentido de que elas vão vindo e conforme vão conseguindo alocações ou, enfim, oportunidades, vão se juntando. Acho que um fator que é interessante também, já tinham muitas famílias ucranianas, se a gente pensar na Polônia e na Alemanha, mas em outros países da União Europeia, que elas já tinham vindo antes. Às vezes eram um filho ou uma filha, então muitas dessas pessoas vieram já tendo alguém como referência, algum familiar, que é também um pouco diferente de outros conflitos que a gente acompanha. Nem sempre essa referência, essa comunidade, esse grupo existe. Acho que o importante também de salientar é que quem está vindo são mulheres e crianças, majoritariamente. Mulheres, crianças, idosos e pessoas com alguma deficiência física é porque elas não podem ir para o front. Então, essas pessoas têm o direito a sair. Algumas mulheres estão ficando na Ucrânia para acompanhar os seus companheiros. Então, algumas crianças estão vindo sozinhas, o que isso levanta um pouco o risco, porque a gente tem menores viajando desacompanhados. E a gente sabe como isso é muito perigoso e um ambiente muito fértil para o tráfico de crianças. Então, isso é uma preocupação que a OIM já levantou, que o ano já vem discutindo. Mas me parece que a gente poderia pensar um pouco nesse sentido. Em termos de perfil de pessoas mais ucranianas, seria isso. E aí a gente tem uma parcela grande de imigrantes africanos que moram na Ucrânia e que estão vindo para a Europa e que aí eles estão enfrentando aquele racismo e a xenofobia, que infelizmente é muito tradicional da região, que é o não reconhecer essas pessoas com o mesmo valor e não ter a mesma solidariedade. Então, uma das coisas que aconteceu algumas semanas atrás foi dentro da Polônia, que alguns grupos nacionalistas, nacionalistas de supremacia branca, eles estavam espalhando fake news de que imigrantes negros da Ucrânia estavam cometendo ataques, enfim, assaltando e machucando pessoas. Tanto que a polícia polonesa emitiu um comunicado dizendo que isso era mentira, mas chegou nesse nível, né? E essas pessoas, inclusive, foram vítimas de violência nas ruas. Então, acho que a gente tem esses dois lados que a gente pode ver, né? De como essa solidariedade é muito seletiva e ela é marcada por uma questão de raça, infelizmente. É interessante você ter colocado isso, porque eu ia te perguntar justamente, em um segundo momento, pegando já o gancho, como tem sido esse tratamento, então, em relação dos europeus com europeus, em primeiro lugar, então, nesse sentido. Por exemplo, as acomodações para todos, eles têm recebido recursos, os países estão se engajando em um orçamento, em uma preparação, ou seja, eles estão fazendo efetivamente o trabalho que se espera para pessoas que estão em situação de refúgio, né? Em que sentido isso é feito? Na própria União Europeia, chegou a ser discutido amplamente? O que você sabe sobre essa abordagem, assim? Eu acho que o que eu mais gosto de abordar nesse sentido é aquilo que eu mesma consigo observar do dia a dia aqui, que eu acho interessante, porque acho que existe um pouco essa distinção, né? No plano discursivo, a gente vê muita coisa, como, por exemplo, o Joe Biden recebendo os refugiados ucranianos, né? Então, com crianças no colo e dizendo ah, o Putin é isso ou aquilo, mas não tendo a reflexão de olhar para dentro de si e ver as crianças que estão em centros de detenção nos Estados Unidos, né? Que são crianças mexicanas separadas dos pais. Então, por mais que exista um nível de debate público, né? De política, todo um envolvimento, e sim, vamos destinar recursos e vamos proteger essas pessoas e queremos ajudar, né? Os nossos primos ou irmãos ucranianos mudam um pouco ali a relação, como eles colocam, mas por mais que isso exista, a gente vê que existe uma comoção social muito interessante. Então, foi possível ver, por exemplo, em Berlim, as pessoas indo até as estações de trem com cartazes dizendo tem um quarto, posso ficar com uma mãe e uma criança, eu posso ficar com três crianças, né? Nesse sentido de eu me solidarizo ao ponto de sair da minha casa com um cartaz, ir numa estação de trem, receber pessoas que eu nunca vi na minha vida e tê-las em casa. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse tratamento não é o mesmo, como, por exemplo, não precisam ser pessoas refugiadas, tipificadas como refugiadas, né? Quando a gente pensa em lei, mas, por exemplo, migrantes muçulmanos, né? A gente sabe que existe essa diferença. Então, existe todo um esforço de acolhimento, né? De centro de acolhimento, mas existe uma movimentação social muito curiosa, muito importante, na verdade, de ver como essas pessoas, elas estão tendo essa mão estendida. Então, por exemplo, mutirões para coletar roupas, né? Então, receber roupas para dar para famílias ucranianas, mochilas para crianças, porque as crianças já vão ir para a escola, não só mochilas, mas, tipo, materiais de educação no geral, notebooks, por exemplo, bicicleta, né? Então, essas coisas que fazem parte da integração das pessoas e que são muito importantes, mas que a gente não via isso acontecendo de forma tão comum, né? Demorava muito para que se chegasse a um percentual mínimo do que está sendo, por exemplo, conseguido recolher agora em termos de doações em comparação com doações para refugiados de outros países. Então, a gente consegue ver essa movimentação, que ela é diferente, e também, pelo menos até agora, a gente não viu o uso, por exemplo, da direita, né? De partidos de direita que utilizem a noção do refugiado ucraniano como algo negativo, que a gente sempre viu isso sendo utilizado com outros refugiados. Então, a gente consegue ver que existe uma diferença, tanto no plano da sociedade mesmo, da sociedade civil funcionando, quanto no plano das discussões políticas, que é muito distinto de outras ondas de refugiados e de migração que a gente já viu para a Europa. Então, eu ia te perguntar, juntando com isso também, se há uma boa vontade maior, portanto, quando a gente olha comparativamente com o conflito da Síria, da Venezuela, a questão de muitos congoleses que vêm ao Brasil, que vão para outros países também no continente europeu, ou mesmo de haitianos aqui na nossa região. Ou seja, comparativamente, fica claro que há uma certa disposição, mas não apenas uma disposição, no sentido ok, pode vir, mas um investimento, né? Na carga discursiva e na carga prática mesmo, na imperia. Ou seja, eu acho que gostaria que você comentasse isso para a gente, complementando o que você falou, trazendo esse elemento mesmo, né? Ou seja, são sociedades racistas, são sociedades xenófobas, e esse conflito, ele serviu para escancarar essa questão. Isso não quer dizer que a gente esteja falando aqui que não pode tratar bem os ucranianos, pelo contrário, né? São todos vítimas do conflito, e a gente tem que aceitar refugiados da melhor forma possível, né? Eu costumo, a amiga minha, Laísa Zeredo, ela sempre fala assim, gente, não existe esse negócio de migrante ilegal, não existe ilegalidade na migração, né? Então, tem que parar com essa questão e olhar para todos. Mas, assim, empiricamente, comparando, né? Eu gostaria que você fizesse justamente essa comparação. Como que foi, como que é, e como que está sendo vista. Inclusive, acho que esse ponto da ilegalidade, Lucas, ele é muito interessante, né? Porque tem uma autora que eu gosto muito, que é a Flamínia Bartolini, e ela faz essa discussão. A gente pode ou não dizer, né? Quem é ilegal, né? E ela, diferente do que eu sempre costumei usar, que é a ideia da irregularidade, ela fala muito sobre que é uma ilegalidade que é imposta pelo Estado, né? Essas pessoas, elas não querem estar nessa condição. Então, a gente, às vezes, é interessante agenciar o termo simplesmente para dizer, essas pessoas estão numa condição que é imposta por um Estado que não permite que elas saiam dela, né? Então, acho que é justamente isso, olhar para essa questão como uma forma de como é que a gente pode replicar essa situação, né? Afinal, os programas, a ação, a rapidez, por exemplo, com a qual os refugiados ucranianos estão sendo aceitos é maravilhosa, ela é muito importante, né? A União Europeia se posicionou em questão de dois dias, a gente teve movimentações até no Brasil, mas quando a gente compara para, por exemplo, ver quanto tempo levou para o visto humanitário para pessoas do Afeganistão sair, em comparação com o ucraniano, não tem comparação. Acho que a Ucrânia foi questão de uma semana e para pessoas do Afeganistão levou, acho que, um mês. E eu me lembro disso porque eu trabalho no GAIRE, que é o Grupo de Assessoria de Imigrantes e Refugiados da URGS, né? Então, trabalho junto com o grupo prestando assessoria. A gente tinha urgência em trazer pessoas do Afeganistão, levar pessoas do Afeganistão para o Brasil e simplesmente não havia uma forma legal de fazer isso, né? Então, não existia um dispositivo que facilitasse, né? Então, é isso que eu acho que mais me assombra nisso tudo, a rapidez com a qual esse fluxo de mobilidade humana foi tratado, né? Foi a solidariedade com a qual tanto os estados quanto as sociedades olharam para isso e como a gente não vê isso em outros conflitos, né? Que ainda estão acontecendo, que ainda tem refugiados chegando, que ainda tem pessoas se movendo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê esse acolhimento por parte da União Europeia, a gente sabe que existe a Frontex, né? Que é aquela polícia que fica cuidando dos mares para que os refugiados não cheguem até a Europa. Então, não é ah, vou cuidar desse espaço aqui, né? Desse espaço no oceano para ajudar essas pessoas se elas se afogarem, mas é tipo vou cuidar para que elas não cheguem aqui, né? Então, isso que me deixa um pouco assombrada a própria questão de que aqui a gente consegue ver a bandeira da Ucrânia, o no war ou please, peace por tudo e a gente já vive num mundo que ele é muito bélico e cheio de conflitos, né? Ele só não é muitas vezes dentro de alguns espaços mais privilegiados, mas ele acontece em outros planos, né? Então, isso me chama bastante atenção. acho que o que mais eu me questiono de tudo isso é será que dessa vez pensando em países como a Europa, né? Em países como os que fazem parte da Europa, o continente vai olhar para os conflitos posteriores com o mesmo olhar de solidariedade que ele está olhando agora, sabe? E eu também me questiono como é que a sociedade vai se portar, porque uma coisa que me surpreendeu até no nível de academia, sabe? conversando com colegas de outros países, né? Colegas europeus, foi o choque deles de estamos vivendo uma guerra. Ao mesmo tempo que a gente já vive várias guerras, né? Se a gente pensar em Síria, Afeganistão, Iraque. Então, tanta coisa acontecendo, né? Se a gente pensar no conflito israel-palestina, olhando para a América Latina, pensando nos conflitos que acontecem dentro da América Central, né? A questão das pandichas e toda essa violência que existe, pensando na crise da Venezuela. Então, acho curioso também uma colocação que eu vi algumas pessoas aqui fazendo dentro da Europa, que era uma coisa meio ah, você tem que entender que agora nós temos que aceitar os ucranianos porque eles estão ameaçados porque tem armas lá. Então, a gente não tem que ter a mesma flexibilidade com latinos. Mas, se a gente pensar em, por exemplo, lugares que estão assolados pela fome e pelo desemprego, essas pessoas também estão no risco de vida, né? Então, só é interessante ver como, de novo, um pouco essa pauta de o que é mais importante, o que é menos importante é agenciada, mas de uma forma que também é bastante racista e não é colocada em, talvez, princípios que seriam realmente éticos e morais, que seria pensar, bom, são duas pessoas em sofrimento, o valor do sofrimento é o mesmo, né? Da necessidade. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu me questiono e já divido contigo e acho que deixo para dividir com o pessoal é uma coisa que acho que tem que ser repensada quando a gente pensa em política migratória e refúgio é o depois que esse refúgio é concedido, né? Então, a gente tem muito isso, ah, emergencial, ao mesmo tempo que isso é muito importante porque é algo urgente, a gente também tem que pensar no depois, depois que essa pessoa chega. ela vai ficar num centro de acolhimento por quanto tempo? Ela vai ir para onde? Como é que esse centro de acolhimento foi preparado? Ele está levando em consideração as necessidades e as especificidades culturais dessas pessoas que estão vindo? Porque é o que a gente colocou no início da conversa, né? Tem pessoas ucranianas vindo que talvez sejam, sei lá, católicas, mas a gente também tem uma gama de pessoas que não têm as mesmas práticas culturais que toda a Ucrânia. Então, como é que esses centros estão realmente sendo pensados? E também o acolhimento depois disso, sabe? Como é que essas pessoas vão ser realmente inseridas e vão conseguir se adaptar? Porque a gente também tem que lembrar que é outra língua, né? São outros costumes, são diferenças de sociabilidade, né? Da forma como a pessoa foi socializada. Então, acho que isso é uma coisa que eu ainda me questiono, que não está muito bem traçado ainda, e que se a gente olhar os outros processos de acolhimento de refugiados, a gente sabe que, até certa medida, não foram 100% bem-sucedidos, né? A gente teve alguns, tem ainda alguns problemas de bolsões de exclusão de pessoas refugiadas, dependendo da etnia, da prática religiosa, né? Perfeito, Lara. Acho que você construiu muito bem a linha de argumentação em torno do que é civilizado, né? O que é considerado civilizado enquanto parte, né? O branco, europeu, cristão, visto como igual, e isso diz muito sobre a forma como grupos são recebidos, entendidos, né? E, portanto, quem pode receber a guerra e quem não pode fazer parte da guerra, né? O Iêmen, então, a gente pode usar como exemplo para vários desses aspectos, outros que você colocou muito bem. Então, essa discussão é muito interessante nesse aspecto, né? No sentido prático da coisa, por que que essa empiria é tão distinta dos outros? No mínimo, caberia uma reflexão sobre essa hipocrisia, né? Mas eu acho, infelizmente, que... Aí, estou chutando na minha opinião. Mas, infelizmente, eu acho que não vai ser o ponto de inflexão para mudanças drásticas, né? E ainda acho que esse elemento político, ele é muito determinante, então, tanto para políticas públicas quanto para a atuação das organizações internacionais. Acho que o refúgio, então, esse elemento do refúgio mostra muito bem, exemplifica muito bem essas relações de poder, de vontade política e de identidade mesmo, de compartilhamento de valores e tudo mais. Então, é triste, né? A gente não vem cá para falar coisa feliz, fico chateado, mas estou brincando, né? A gente vai falar de coisa boa, pelo menos a gente está falando de um elemento bom, que essas pessoas estão sendo acolhidas. Isso é muito importante, né? Então, eu queria que você fizesse um comentário final, tá? E obrigado, então, pela sua apresentação. Foi excelente. Ah, eu que agradeço, Lucas. Acho que dessa tua fala, assim, quando eu te ouvia, milhões de coisas, bem-vindo, né? E como é que a gente pode pensar? Eu também sempre tento ser muito otimista, ou pelo menos, penso que a gente tem que ter algum tipo de fio de esperança, ligado mais à utopia, para que a gente consiga ter força de repensar como as coisas podem ser, se não, não dá. E eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo, ele serve para que a gente constate e consiga, assim, pensar nessas coisas ruins e tristes que acontecem, mas também nos fortalecer, né? E nos dar aquele up para que a gente possa, sabe, se unir e repensar em como é que a gente pode ter um... Como um mundo melhor é possível, ou pode vir a ser possível, né? Então, nesse sentido, eu acho que, da tua fala, eu queria elencar algumas coisas de que, como a gente tem que pensar, acho que uma questão que eu coloco da seguinte forma, que é o que é que eu vejo quando eu olho para o outro, né? Então, quando eu te olho, eu estou vendo o quê? A gente se questionar isso, né? Seja para si mesmo, que às vezes, nas xenofobias e racismos diários que a gente pode praticar sem estar se dando conta, né? Então, fazer essa autocrítica, ter esse olhar de pensar nessa visão, às vezes, a gente olha o outro procurando a gente mesma, né? E nesse sentido, eu acho que é um ponto muito importante que a gente ganha com a imigração e o refúgio, que é a mistura, sabe? O quanto a gente cresce aprendendo com pessoas diferentes. Então, eu sempre vejo que a diversidade, ela é um ponto, o melhor ponto que tem, né? A gente poder conviver com o que é diferente da gente, se não, não que a gente, individualmente, seja pessoas ruins, mas é bom conviver e aprender com práticas diferentes, com línguas diferentes, sotaques diferentes, né? Traços físicos de personalidade, de crenças que são diferentes das nossas. Então, nesse sentido, por exemplo, eu acho que a sociedade brasileira é uma coisa maravilhosa, né? Que ela é tão grande, tão misturada, a gente tem tanto a aprender ali e eu gostaria muito de que isso pudesse ser mais incluído dentro da Europa. principalmente desse tipo cluster que é a União Europeia, de que se pudesse ter uma flexibilidade maior de olhar para o outro, para a outra e agregar mais essa pessoa em si e acho que um ponto também que eu gostaria de ressaltar dessa minha experiência acompanhando, né? O refúgio nesse momento aqui de crise é de como vem de algumas pessoas essa noção de eu não quero migrar, eu quero ser acolhida no meu país, né? Eu quero ter estabilidade no meu país para continuar morando lá. Então, a migração e o refúgio, às vezes, muitas pessoas, num grupo de dez pessoas, nove podem dizer que vão migrar, mas quais delas efetivamente vão sair? Normalmente são menos, são duas, três, porque a migração, a saída, ela é uma quebra, né? Você deixa a sua casa, você deixa aquilo que é comum, aquela rua que você caminhou sempre e que você sabe quem é que mora em cada lugar, os pratos típicos, as roupas, tudo, é uma mudança drástica. E, às vezes, quando a gente, por exemplo, faz um intercâmbio, a gente já tem essa experiência, mas com a sensação de que a gente vai voltar, então é diferente. A gente também está falando a partir de outro ponto, não é do ponto da necessidade, da fuga, seja da guerra, seja da fome, seja da perseguição, e eu acho que é importante a gente também colocar isso, acolher essas pessoas, providenciar a melhor inserção social possível, mas, ao mesmo tempo, colaborar para que aquilo que é caro para aquela pessoa, aquilo que é importante, aquela terra que é, de certa forma, um tipo de, tem um significado meio sagrado, né? E importante para ela, para que ela também possa voltar. Então, acho que a gente também pode pensar as migrações e o refúgio a partir dessa perspectiva. de como é que a gente pode criar pontes de estabilidade para que essas pessoas possam ter uma vida mais digna, mais feliz, sem ter que romper, né? Com algo tão importante da história, da nossa história como indivíduos, que é a nossa relação com a terra, com o nosso país, com a nossa cultura, com tudo aquilo que a gente cresce e tem como nosso. E acho que, nesse sentido, também honrar cada vez mais a mobilidade, porque sair de um país para o outro requer muita coragem, requer muita coragem e tem todo um acolhimento que às vezes a gente deixa de lado, que é o psicológico, que é o emocional, né? De que se a pessoa, ela está se desenraizando e que isso também tem dor no meio e é um luto. Então, de como a gente também pode pensar política pública de uma forma que englobe o aspecto emocional, que muitas vezes ele fica deixado de lado e tem um impacto fortíssimo na inserção social, né? Então, enfim, acho que muitas coisas para a gente começar a discutir, mas queria realmente agradecer a você, a você e a todo mundo. Imagina, eu que tenho que agradecer pela brilhante aula aqui sobre esse aspecto, contextualizando para a gente, trazendo discussões críticas importantes. Lara, as portas do EDC estarão sempre abertas para ti. Fique à vontade para voltar quando quiser e também porque nós vamos convidá-la mais vezes, já se prepare. Então, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, fazendo doutorado fora, passando por tantas dessas coisas que a gente acabou de falar, né? Espero que tenha, que seja uma vivência muito positiva, né? Que você volte aqui para o Brasil para encontrar com a gente depois. Então, pessoal, é isso. Lara, obrigado novamente, espero vê-la em breve. Muito obrigada, Lucas, agradeço muito pelo bate-papo, agradeço a todo mundo que assistiu e fico à disposição. Espero voltar e qualquer coisa que alguém precisar, também estou aí. Maravilha. Pessoal, se vocês gostaram, então, desse vídeo, deixe aí o seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ative as notificações, beleza? E segue a gente nas redes sociais, as nossas, e também a da Lara, que aparece lá no comecinho e também vai aparecer na descrição, tá certo? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.